Pessoal, pessoal, é, estamos aqui na bomboninha da vida vitória, segundo jogo, começou agora galera, é Manchester King, é a próxima segunda rodada, o árbitro é o nosso amigo Eduardo Rodrigues, na bandeira Salmo Rosa, o subtenente, aposentado, Edmar Batista, o popular picolezeiro, rende, coco, picolé, vende tudo na Praça da República, é o nosso amigo Edmar, o time de vermelho é o Baruquinha, e o time de branco é o Manchester King, é galera, 0 a 0, estamos aqui na bomboninha, começou às 10h45. Quantos pontos tem o Manchester? Quantos pontos tem o Manchester? O camisa 7, quantos pontos vocês tem? O 7? São Vitor! 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 o jogo aqui é amador é pegado aqui não tem esse negócio de toque não Eduardo que é o árbitro ó pessoal quantos pontos vocês tem? não, toma não, passa aí o outro tem oito jogador e não sabe aqui ó tem esse na suma é o jogo tá pegado galera jogo tá pegado Manchester é o é o time de branco que tá atacando mais e o Baruc é o de vermelho oito pontos tem o time do Baruc estamos aqui o solzinho agora tá quase voltando ao normal mas soltando a cara agora pouco quem tá aí assistindo o jogo fala comigo lançou a bola estamos ao vivo estamos ao vivo Baruc e chegou o zagueirão lá do Baruc e mandou a bola pra fora galera é o nosso amigo eu cridiz não quis brincadeira e a bola tá lá vamos cortar aqui essas árvores aqui meu amigo Jigueirei Jigueirei faz parte aí da comissão e ele não tá vindo aqui cortar essas árvores tô aguardando ele tem muito tempo já tem mais de dois meses bora para a área o árbitro é meu amigo o Zincontrista empatou com o time do Sarandir de um a um quem tava na arbitragem ai meu amigo Edmar 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 Batista é ele mesmo quanto ficou o jogo lá? um a um Sarandir e Zincontrista Edmar 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 cortou camisa noza do Manceto e o nosso amigo Gustavo cruzou tirou camisa cinco do Maru cabeceou o Becão jogo aqui é corrido galera demorou vacilou e perdeu camisa 21 ganhou habilidade mas perdeu a bola galera chutou de longe bateu na trave o goleirão agora pipocou galera tá vendo que fica adiantado deu muita sorte agora quase que o Baru que faz um gol e o goleiro era o culpado galera tava adiantado lá vamos ver o nome do goleirão né que que é isso é galera galera Música Uma falta agora a favor do time do Baruc Quase que abriu pra cá É o Diego que tá ali queimando a cabecinha né A carequinha dele Tá muito cabelo demais Eu não sei como é que o cara não põe um bonézinho Que um sol quente desse Vai até passar mal Atenção bateu, bateu na cabecinha e escantei Zero a zero Eu sei que o Baruc tem oito pontos Agora o Manchester não sei quanto Até agora ninguém me passou quantos pontos tem É o Amador É Módulo Prato O goleirão também não assinou Não tem nome dele aqui E defendeu o goleirão Que agora mesmo tomou quase um gol De longe O camisa oito do Manchester Dominou Vai virar o jogo É o Antônio Antônio Giovanni Chutou de longe Pra fora É galera Um chute de grande distância ali Do time do Maru Que tá atacando mais galera O Gustavo agora pegou de grande distância Rodrigo Santana Rodrigo Santana É o goleiro do É o goleiro do Baruc Estava aqui na reserva Aqui do Barcelona E não jogou pra jogar aqui Olha lá onde ele põe a bola galera Bola pra frente Lume 14 Brigando É o Daniel Topeira Alessandro 19 Tocou pro 14 E é isso aí galera Caique 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 Ih Dentro da área ali Virou E tocou pro centroavante Que vem o Manchester É o Felipe O Felipe lançou com muita força Briga de grão O Camila 5 Do Maru Falta em cima dele Aqui agora Felipe Ó o Felipe Ó o Felipe Felipe Ó o Felipe É o goleirão ali Agora saiu É o goleirão aqui quase Bandeirou viu galera Caiu no chão lá O Camila 16 do Baruch Danilo O time do Manchester tem 12 pontos contra 8 do Baruch 12 pontos Manchester que é o de branco E o Baruch tem 8 É galera Se o Baruch ganhar Aí empapar com o Manchester E vai o Manchester Ganhou 2 Chutou de longe É bateu na cabeça ali do Do back ali do time do Baruch E escanteia a favor do time do Manchester Que tá atacando mais galera 12 pontos tem o Manchester Baruch tem 8 É isso aí Estamos aqui Diretamente Cariocar Eletricista e mecânica de ar-condicionado automotivo Fale com o Juliano 6499204-1677 Mão de obra qualificada Serviço com garantia E atendimento de primeira Cariocar Eletricista e mecânica de ar-condicionado automotivo 6499204-1677 É isso aí galera Estamos aqui diretamente da Bomboneira Esse aqui é o Amador O branco é o Manchester Que tem 12 pontos O vermelho Roxo É o Baruch Que tem 8 Brigo de grande Gente grande O árbitro é nossa amiga do ar Eu estou contra o sol Tá começando a melhorar agora Olha comigo aí Meu amigo Rodrigo Pereira Que tá assistindo o jogo Boa tarde É Hoje você vai torcer pro Fulminense Ganhar de conto do Flamengo Vamos ver que time que você torce Eu vou torcer pro Fulminense Que meu time ontem perdeu Tá aqui o árbitro Meu amigo Eduardo Estou aqui na Bomboneira Na vida vitória Esse time de vermelho É o Baruch Que tem 8 pontos Tem de vencer Pra igualar com o time de branco Que é o Manchester Que tem 12 E aqui é jogo pegado É Amador É a terceira Copa Amadorão Módulo Prata É a décima segunda rodada Vai bater o camisa número 8 do Baruch Bateu E ninguém foi lá galera Quem cobrou a falta lá Foi o nosso amigo Caralho Vem o Manu de novo Bola pra fora Que é campeonato Cabeciou Falta lá Centravante Já bateu o Rodrigo Santana Que jogou hoje De manhã Que tava no banco Do time do Barcelona Que foi Ganharam Atropelando o Líder Saúde Por 4 a 0 E dois gols Do Gil Denor Fala comigo Quem tá na linha aí Vê como é que tá aí mais É e passou rápido 25 minutos galera Vamos beber água Quais minutos? 25? 25 minutos Agora o pessoal vai Como diz Igual o Camelo Vai beber a vinha 23 minutos galera Vamos aí Estamos aqui na Bombonilha Na Vila Vitória É a terceira Copa Itumbiara de Amador Módulo Prata É 0 a 0 O Baruch É o de vermelho Tem 8 pontos E o Manchester É o de branco Que tem 12 É isso aí galera Hoje teve o jogo Aqui na Vila Vitória O Barcelona venceu Por 4 a 0 O time do Líder Saúde O Zincontrista Empatou com o Sarandia Lá nos Zincontrista 1 a 1 Onde o Barra Brasília Perdeu pro Guaíra Por 2 a 1 E também Teve o Água Mineral Que venceu o jogo Por 4 É galera E agora Não sei como é que ficou Os Mano Quem sabe como é que ficou Os Mano Como é que ficou os Mano Lopim Lanchonete Hamburgueria Sanduízes Espetinhos Jantinhas Caldos Porções Aquele torresmo top Jantar completo De filé de tilápia Porção de filé de tilápia Batata frita A grande torre de batata Que só a Lanchonete Lopim tem Cerveja estupidamente gelada Rua Leopoldo de Molhões 1328 Santos Dumont E Tumbiara WhatsApp 993365020 Atenção, atenção Você é proprietário de veículo Tá precisando dar aquele polimento No seu veículo Venha para o Canela Polimentos Serviço de primeiríssima qualidade Com preço super especial Na rua M Número 272 Setor São Sebastião Antiga Vila Beatriz Canela Polimentos O seu carro em boas mãos WhatsApp 649999 6353 Atenção, atenção Você é proprietário de veículo Tá precisando dar aquele polimento No seu veículo Venha para o Canela Polimentos Serviço de primeiríssima qualidade Avenida Afonso Pena 2245 Carfã E Tumbiara Casa dos Parabrisas Solução em vidros e peças automotivas Telefone 3404 5825 Ou 9 9677 70040 Falar com Renato Avenida Afonso Pena 2245 Carfã E Tumbiara Paranaíba Paranaíba Autolatas Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Afonso Pena 1077 Telefone 3431 8285 Paranaíba Autolatas Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Afonso Pena 1077 Telefone 3431 8285 Paranaíba Paranaíba Autolatas Escapamentos Direção Baixote Na Avenida Afonso Pena 1077 Telefone 3431 8285 É isso aí pessoal 0x0 O de vermelho é o Baruc E o de branco é o Manchester Manchester tem 12 pontos Então Olha lá o que o 14 fez galera bateu errado a falta lá o goleiro tava fora que era o Rodrigo podia muito bem caprichar pra fazer esse golzinho agora galera é o Daniel não teve não teve aquela chance de caprichar e tá lá e tá lá Rodrigo Santana é isso aí galera é fala comigo como é que tá a imagem aí galera aqui já tem 30 minutos do primeiro tempo Amador Módulo Prata fala comigo pessoal aí o de quem vai dar Fluminense ou Urubu eu vou torcer pra quem ou Fluminense ou Pó de Arroz Manchester tá na frente impedido aí o Santana pegou a bola galera aí com um 14 atenção preparou bateu nele tocou errado aí camisa 15 perdeu vai o Manchester lançou vai o Felipe Felipe é abridoso vai cortar chutou bateu e chegou mascadinha pro Rodrigo Santana que já deu um tapa nela galera dá um abraço pro meu amigo Eurico lá em Cachoeira Dourada vamos pro pessoal de Cachoeira Dourada galera só em Cachoeira Dourada temos mano lá certo eu vou descer é isso aí galera e quase aqui o Maru que faz o gol galera eles cantei lá a favor do time do quase aqui o Maru aí tem o senhor Eurico lá em Cachoeira Dourada ele lá tá de cirurgia não tá trabalhando correto correu tudo bem graças a Deus tem o filho dele que sou o Elton certo tem o neto dele que visitou esse dia pra trás aí o Everson e ele vende lá porco banho essas coisas lá na feira o senhor Eurico que já foi treinador na União de Cachoeira Dourada galera já foi jogador profissional no Catalão há muitos anos lá em 1965 por aí galera então é isso aí então o senhor Eurico é uma pessoa muito conhecida lá em Cachoeira Dourada tem o Paulinho lá que mexe com o rodeio tem o Osmão do Malvodeci tem a nossa amiga que é a secretária de esporte lá a Vanessa e também tem o Matheus que dá uma força pra ela lá correto? tem o meu amigo Cariocar precisou de ar-condicionado é só falar com ele atenção bateu defendeu Rodrigo Santana meu amigo Valdir lá do Chaveiro Valdinho Danta Elétrica Didão Fiz Terapeuta é isso aí vou dar um abraço pro meu amigo Rufim que tem em casa é muito lance muito bom do pessoal aqui do Baruch e vai lá e chutou pra fora é o número 16 ali que também não tá com a camisinha aqui assinada galera Danilo 16 é o Danilo o amigo Tropeira número 19 lançou muita força como se eu conheço o Alexandre que é assim que é a topeira Alexandre Gomes Rodrigues e falta ali e nessa bandeira tem o meu amigo Salmo Rosa e Edmar Batista e o árbitro é o meu amigo Eduardo Rodrigues meu amigo Paulinho lá do rodeio é isso aí tá acabando o primeiro tempo galera 0 a 0 galera pra quem entrou agora certo vou mandar um abraço pra Dona Júlia lá em Teodoro Sampaio e passa a federa Auricênia e Auricélia é Teodoro Sampaio e o goleirão vai sair lá e ele vai olha lá atenção bateu e é gol falta ali do centroavante galera não relou deu falta e aí anulou o gol do nosso amigo lá que é o Danilo que o goleiro saiu mal e ele foi lá e fez galera já tinha colocado falta antes o time do Marcelone venceu por 4 a 0 3 gols de Gildenor falei pra entrevista e ele não apareceu vamos mandar um abraço com o amigo Rolissandro o Rolissandro é candidato a reeleição lá no gabinete número 1 o Rolissandro sumiu não apareceu mais falou que qualquer coisa precisar é só falar no gabinete número 1 e ele tá lá tensosamente pra ajudar as pessoas ele é vereador ok galera meu amigo Iuna é vereador de goleiro lá em Manaus já foi jogador de Tunguara um dos melhores goleiros do campeonato goiano na época dele galera Delival de Uberlândia aqui na Braço pintor pintor de casa ou desculpa de carro e nas horas vagas detetive particular mandar um abraço pro pessoal da Magna Potecão alguns trabalhou uns tratou de atividade vamos lá meu amigo Cairo Batista Maxwell João Lagem Marcos Donizete Carlos o nosso amigo Júlio Rabeiro que é frameguista o papai dele é o Zemi é o Elton do financeiro motorista Paulo Cantulé essa galera toda aí o Alain filho do amigo de Wilson e o Marcelão voltou lá pra Magna ele é é é supervisão geral lá é Urubu Marcelão um abraço pra você Marcelo e pro papai e pra mamãe ok é isso aí e voltando aqui o Santo Carioca tá lá ligadão no nosso no nosso canal lá no Rio de Janeiro é o Santo Carioca o papai é Neir e a mamãe é Sandra é isso aí é o Soneir é o Fluminense e a mamãe é frameguista e o Firote é vascaíno galera eles estão lá no barro Itajá no Rio de Janeiro Santo Carioca já foi jogador de Tuliara hoje ele tem uma escolinha lá galera de criança lá e tá muito bem lá bateu e tirou de ponta de dedo Rodrigo Santana é atacou agora o Manchester quantos minutos tem aí meu amigo demais Batista 35 minutos do primeiro tempo até agora ninguém mexeu no pra cá tá com mais possibilidade é o time do Manchester que eu vi aqui é vamos lá vai atacar agora o Manchester vai bater o escanteio fala comigo pessoal bateu cabeceou em cima da zaga galera escanteio aí o pessoal queria o que queria pênalti não foi vamos cortar essas árvores aqui meu amigo meu amigo Jiguerê que agora tá no comando Jiguerê não vem aqui não vem aqui dar uma força pra nós não dá nem pra ver quem tá batendo vamos lá meu amigo Jiguerê vamos cortar um pouco essas árvores é isso aí galera atenção bateu quase ali bateu bateu tá vendo olha lá é o subtenente pessoal até vai machucar lá viu Sabinho subtenente aposentado irmão do sequinho falta lá galera vira copo venceu o jogo foi 3 a 0 ontem Júbal meu amigo cara de pau Júbal cara de pau vai casar com a dona Marlene tem 3 filhas é moreninha lá e aí domingo ele fica vendo lá o jornal vendo lá Globo Esportes e elas vão fazer o almoço é só que vocês não esquecem a coisa aí depois todo mundo almoça o que vai acontecer Júbal vai pra cozinha é Júbal vai lavar os pratas as colheres os garfos e as meninas o que que vai fazer as meninas vai ficar vendo a sessão da tarde é é a família unida né meu amigo Júbal cara de pau esposo da Marlene e também esse dia 30 dos 6 agora minha amiga Elizabeth Abreu a mamãe dela vai fazer agora que a gente não acreditava a dona Amiraílde Souza galera a mamãe da Elizabeth dia 30 dos 6 agora vai fazer 101 anos é isso aí galera 101 anos e tá ali meu amigo Eduardo 1 metro 1,80 de altura vamos cortar as árvores aqui meu amigo Juguiri mas é que ele caiu na bola é olha lá tocou impedido é o camisa 14 do Manchester ali só fica no impedido galera como tem bandeirinha vocês veem como é que é as coisas né já é a terceira vez que eu fico impedido o nosso amigo Lá o meu amigo Danil Opa Falta ali agora É Camisa 11 ali É Fim do marzinho do samba, galera Pegou a bola, tava sozinho Aí queria fazer gracinha Cometeu a falta É Calma, calma Calma Danilo, Danilo, Danilo É o Ítalo O Ítalo Iã O Ítalo Iã Ele é filho do marzinho do samba Como diz o popular aí Tem o apelido de uma cumprida Nem eu que tô falando não É a galera Lançou a bola pro Daniel Sozinho É meio gordinho Passou dizendo, ó Passou Atenção, tá caindo Foi falta, galera Realmente ele pintou E o cara derrubou ele E uma falta agora Muito perigosa Contra O arco do amigo Rodrigo Santana E tá lá o Ido Pra cobrar E tá também o set Que é o Felipe Vamos lá Antônio 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 Como eu chame esse set Ítalo O set Vai bater a falta Obrigado Ítalo O Ítalo O Ítalo vai bater a falta O número set Ele não tá assinado aqui Atenção O Ítalo Bateu Deu um tapinha Rodrigo Santana É, mas não tem não Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Galera Acabou o primeiro tempo Tá aqui Pega aqui pra mim É o Dibar Tem um punhado de gente Sem assinar Nossa Esse Ítalo aqui Não tem não O Ítalo aqui Sabe quem que é O Ítalo Ele é filho do Ele é filho do Marcinho Do samba E muita gente Se assinar aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou o primeiro tempo Será zero Então vamos ver O que vai acontecer O que vai acontecer